Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós temos uma participação aqui especial de um Minion Diga oi Minion Hoje a gente vai fazer o desenho que foi mais voltado por vocês, beleza? A Helena vai fazer um desenho e eu vou redesenhar E este belo desenho vai ser feito com... Aquarela Se esse vídeo chegar a 10 mil likes A gente vai fazer mais um vídeo sugerido por vocês novamente O que vocês gostariam de ver? O comentário que for mais voltado ou o comentário que for mais comentado Mais pessoas comentarem sobre ele aqui Tipo, eu quero que você desenhe uma casa E várias pessoas pedem pra gente fazer uma casa Vai ser o desenhado Se alguém tiver um comentário muito bombástico, muito voltado Vai ser este comentário que nós iremos fazer Aliás, que a Helena irá desenhar e eu irei redesenhar Achei que era o Minion aqui do meu lado Então é isso aí galera, vamos ver qual foi o tema de hoje Que vocês mais votaram Bom, começando então galera Como vocês estão vendo aí Eu dei um close bem bonito nas tintas Pra vocês verem quantas cores vivas Nós vamos usar no desenho de hoje Bom, agora vamos falar de um assunto muito sério Que é o assunto principal desse vídeo Sim, o assunto principal desse vídeo Que é o tema que vocês votaram Galera, quando eu fui olhar A maioria de vocês estava comentando Para eu e a Eleminha desenharmos um PAN DICÓRNIO Aí você me pergunta Renata, o que é um PAN DICÓRNIO? Veja bem galera, veja bem, veja bem Nada mais é do que um panda Com um chifre de unicórnio E com asas de unicórnio É uma fusão, é uma mistura É um crossover É como se você fizesse uma massa de bolo Com um panda e um unicórnio Colocasse no forno E saísse Esse bichinho fofo e colorido E meigo que vocês estão vendo aí Um PAN DICÓRNIO Quando eu vi o comentário Da pessoa que tinha mais votos lá Gente, a gente teve no último vídeo 7 mil comentários praticamente Eu ia colocar o comentário da pessoa Aqui no começo Mas eu perdi o comentário Porque teve tanto comentário Que eu não consegui mais achar o comentário dela Mas quando eu olhei Os comentários pra escolher lá O mais bem votado Era o dela Mas aí depois não deu pra eu achar Enfim Mas eu fiquei Que isso? O que é um panda e corno? Eu não sei que negócio que é esse Daí a Helena falou Ai mamãe, eu não quero dizer isso não Eu não sei o que que é Vai que é um bicho, um monstro Ai meu Deus Deve ser uma coisa horrível Aí eu fui olhar lá no Google Digitando www.pandicórnio.com Aí apareceu Brincadeira Eu só digitei panda e corno, tá? E apareceu esse bichinho fofinho Tudo colorido Eu falei Ai filha, vamos fazer As pessoas querem muito que a gente faça E tá na moda, né? Esse negócio de unicórnio De panda De coisinhas fofinhas Vamos fazer que eu tenho certeza Certeza, certeza Certeza Que o pessoal vai curtir Muito Então tá aí galera Já vai soltando esse dedo no like Pelo amor de Deus Que é de graça Não vai te custar nada E ajuda o nosso canal a crescer Muito Chegamos finalmente a 200 mil inscritos Se você é novo por aqui Seja muito bem-vindo Esse é o nosso canal de desenho Onde nós vamos fazer muitas artes Então Fica por aqui, tá bom? Já avisando vocês Que hoje é terça-feira Esse vídeo foi lançado na terça-feira Dia 9 Teremos vídeos a semana inteira De segunda a segunda Sempre ao meio-dia Beleza? Todo dia vai ter vídeo aqui no canal Gente, agora eu tô mostrando pra vocês aí O que eu tô fazendo Tô tirando essa fita, né? Esse durex Essa fita crepe E deu esse efeito super legal Fica com a bordinha branquinha Olha que coisa fofa Eu amei o desenho da Eleni Vocês gostaram? Eu gostei muito Ó, já aviso vocês Que o meu dessa vez Eu caprichei muito Porque eu gostei demais Desse desenho, gente Demais Eu tava louca pra desenhar Eu não via a hora Toda hora eu ficava Filha, você já terminou? Filha, você já terminou? Filha, você já terminou? Porque eu queria fazer logo Eu queria soltar o meu desenho Na folha logo Como vocês estão vendo aí Eu fiz exatamente o que ela fez Coloquei lá a fita crepe dos lados Porque eu quero que tenha esse efeito Super legal no meu desenho também Se vocês forem pintar com aquarela Façam isso também, gente Que é um efeito bem bacana Deixa a folha certinha dos lados É muito bonitinho É a primeira vez que eu faço isso E resolvi fazer para vocês Aqui no canal Sim Porque vocês merecem Tudo de bom Gostaram? Tô amorosa hoje, né? Beijo Amo vocês Amo vocês Galera, já avisando Que eu usei as mesmas aquarelas Que ela, tá? Eu não usei materiais diferentes Eu usei os mesmos materiais Novamente Por quê? Porque eu fiquei Achando lindo O dela E falei Eu quero essas cores no meu também Só aí no final Vocês vão ver Que eu coloquei o giz pastel, né? Também Para ficar mais colorido Ela não quis colocar Mas eu falei Filha, põe aí Ela Ai, mamãe Não quero, não quero Então tá Então deixa que eu uso Porque eu quero Eu quero Quero que o meu fique Bem colorido E vocês vão ver aí Que no final ficou bem colorido A Helena já surrupiou Esse meu desenho, né? Ela sempre vem e fala Mamãe, dá pra mim Dá pra mim Claro, filha Pode ficar Aí a gente troca os desenhos, tá, gente? A gente geralmente faz assim Os desenhos que ela faz Ela dá para mim Para a mamãe dela E os desenhos que eu faço Eu dou para ela Aí a gente vai guardando os desenhos Uma da outra Entenderam? Entenderam, né? Sugiram aqui embaixo Qual o desenho que vocês querem Para o próximo desenho Aliás, para o próximo Redesenhando um desenho Da minha filha Lembrando que Aquele comentário Que for mais voltado Vai ser o desenho Que a gente vai fazer Na terça-feira que vem Ou Se tiverem vários comentários Pedindo a mesma coisa Também, tá bom? E da semana que vem Eu vou Eu prometo para vocês Que eu vou tirar um print Do comentário Que foi mais voltado E por aqui Eu não vou deixar Ele passar Ele fugir Das minhas garras Não deu medo, né? É, eu acho que não Melhor assim, né? Vai que vocês ficam com medo E tiram do vídeo Melhor não Os materiais Que nós usamos Nesse desenho Foram Lápis e papel Na verdade Era para vocês Pegarem lápis e papel Para anotar Mas a gente usou Lápis e papel também Tá? Então tá Lápis e papel Canetinha Dessas canetinhas Que vocês usam Na escola Também, né? Lápis de cor Para fazer os detalhes Aqueles detalhezinhos Pequenininhos Onde os pincéis Não conseguem entrar Nós colocamos Lápis de cor E caneta preta Para contornar Eu gosto muito De colocar A caneta preta Para contornar Porque ela dá Um visual vivo No desenho Toda vez que a gente Coloca uma caneta preta Faz o contorno Com a caneta preta Vocês podem perceber Que o desenho Ele fica mais vivo Do que ele já é E ele aparece mais Então Um conselho Que eu dou para vocês Uma dica super legal Que eu dou para vocês Fazerem os desenhos De vocês E ficarem Lindos É essa Usem caneta preta Para contornar Que vai ficar Sempre muito legal Belezinha? Belezinha Se vocês souberem Agora eu fiquei curiosa Vamos lá Que agora o assunto É sério Se vocês souberem De alguma outra Mistura de bichinhos É famosa Tipo esse pão de córneo Que a gente está desenhando Digam aqui embaixo Para a gente Porque a gente Só está conhecendo Pão de córneo agora Se tiver Sei lá Uma borboletocórneo Um pirulitocórneo Pirulitocórneo Acho que não Imagina um pirulito Com um chifre de unicórneo Nada a ver Nada a ver Viajei Enfim Um gatocórneo Ai nossa Quando eu estava procurando O que era um pão de córneo Eu vi um gato Um gato cupcake É córneo Por quê? Por quê? Porque Gente O bicho era muito bizarro Ele era muito bizarro Ele tinha uma cabeça de gato Dentro de um copinho De cupcake Sabe aqueles copinhos De cupcake Para você comer bolo? Então Com um chifre de unicórnio Era um unicórnio Cupcake Bolo Eu não entendi nada Daquilo Alguém me explica isso? Pelo amor de Deus Eu não entendi nada Se alguém souber O que é isso Por favor Diga aqui embaixo também E se vocês também Souberem De alguma mistura De bichinhos Enfim Alguma coisinha assim Bonitinha Legal Para a gente desenhar Se vocês quiserem Que a gente desenhe Bichinhos misturados No próximo Redesenhando o desenho Da minha filha Digam aqui embaixo também Porque eu achei Uma experiência Demais Olha só gente Como o desenho Está ficando colorido Eu abusei mesmo Das cores Alguns de vocês Me perguntam Como eu faço Para fazer os desenhos Tão fortes Assim Tão coloridos E vibrantes Eu não sei gente Eu só coloco as cores E fica assim Eu vou misturando tudo Eu amo essas cores Acho que é por isso Que fica tão vivo assim Deve ser isso Não sei Eu vou colocando Cor em cima de cor Em cima de cor Quando eu vejo Está Uma explosão De cor E eu gosto assim Eu espero Continuar fazendo desenhos Super coloridos Para vocês Porque eu amo muito E passa felicidade Para vocês Eu imagino né Assim espero Eu espero que vocês Fiquem felizes Vendo os meus desenhos E os desenhos Da Helena também Se vocês se pararem Gente Os desenhos dela Também já estão Ficando bem coloridões Né Com as cores Bem vibrantes Iguais aos da mamãe Sim Tal mãe Tal filha Estou usando aí também A caneta branca Para fazer as estrelinhas Como vocês estão vendo A Heleninha também Usou essa caneta Para ficar Bonitôncio Aí estou retirando a fita Para dar aquele efeito Tchananana E é isso aí galera Bom Espero que vocês tenham gostado De verdade do vídeo Se gostou Não esquece de deixar Aquele super like Vai ajudar muito Na divulgação do canal E é isso aí galera Vejo vocês amanhã Ao meio dia Com um vídeo super legal É isso aí Valeu Tchau 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 Tchau